Joga, dominou o Evandro, foi pra dentro d'Ara, mais uma fita, chega a correr, a bola sobrou, goooooool da Ponte! Tico! A Ponte Preta abre o placar no Moisés Lucarelli, 1 a 0. Falta que favorece o Palmeiras ali pelo lado direito. Terceiro cartão amarelo do jogo, bola cruzada na área, desvio! Goooooool do Palmeiras! Daniel no cruzamento do Christian, 1 a 1, tá tudo igual. Dá uma notícia, um ânimo a mais pro Palmeiras, no banco de reservas teve vibração. E agora Gonda vai ser expulso, né? Ele já tem amarelo. Ele puxou o Diego Souza pela camisa e vai tomar o segundo amarelo, tá expulso de campo. Aí o Marcinho arrancou, grande jogada, foi pra dentro d'Ara, pode pintar a virada, sai o cruzamento, olha o toque do Washington! GOOOOOOOL do Palmeiras! Valente de cabeça! Palmeiras 2, Ponte Preta 1, Correia. Palmeiras sai trabalhando a bola, opa, baixou a perna ali e vai sair cartão, hein? Vermelho. Tá expulso de campo o jogador da Ponte Preta e não teve nem o amarelo, né? Foi vermelho direto pro Danilo. E na última rodada, a tabela marca Ponte Preta e Brasiliense aqui, ou seja, é um jogo ótimo pra saída do rebaixamento, né? Olha o Washington, rolou pro Varley, pode devolver, de calcanhar pro Juninho, foi pra dentro d'Ara, veio o goleiro, vai pintar o golaço! GOOOOOOOL do Palmeiras! Juninho! Palmeiras 3, Ponte Preta 1, Palmeiras entrando na briga por uma vaga pra Libertadores. E o Lúcio se mandando lá na ponta, ele prefere partir pra cima da marcação, olhou pra área, cruzou, Washington dominou, puxou pra perna esquerda, batida! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL do Palmeiras! Washington, camisa 9! Palmeiras 4x1 na Ponte Preta. Olha a bola longa, Daniel se atrapalhou, veio o Isaías, ganhou o lance, foi pra dentro d'Ara, fez a finta, foi pro chão, é pênalti! É pênalti o Juliano Bozano, que pra variar, tava lá no meio do campo, mesmo de longe, marcou o pênalti para a Ponte Preta. Vai autorizar Juliano Bozano, partiu o Isaías, vem o toque! GOOOOOOOL da Ponte Preta! Isaías, Palmeiras 4, Ponte Preta 2, Fluminense e Juventude, vamos ver esse ataque aí. Bola rolada pro Baiano, golaço! GOOOOOOOL do Palmeiras! GOOOOOOOL do Palmeiras! Baiano! Palmeiras mata o jogo e uma goleada de 7 gols aos 44! 41 e 41 tem o Pai Sanduí Brasiliense, olha a bola pro Juninho, dentro da área, puxou, evitou a marcação, sai o cruzamento, olha o toque! GOOOOOOOL do Palmeiras! Washington, outra vez Washington! Palmeiras 6 a 2 sobre a Ponte Preta.